O nome das cordas de baixo para cima, começando da mais fininha, mais aguda, que é a primeira, e chegando até a última, que é a mais grave. Fale para nós qual é o nome de cada uma das cordas do violão. Muito bem, parabéns, agora sim, agora você acertou. O nome das cordas do violão são... Um, dois, três. O nome das cordas do violão são... 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 Tá bom, tá bom. E ele, ó, nós já acabamos um monte de vezes aí.